O Fundo Social de Solidariedade de Americana lançou nesta terça-feira a campanha do Agasalho 2023 com o tema Esquenta Coração. O tema tem o objetivo de sensibilizar e conscientizar a população a promover a solidariedade entre as pessoas em forma de doação, conta a presidente do Fundo de Solidariedade, Leonela. As doações de roupas, calçados e cobertores em bom estado de conservação podem ser entregues até o final de julho na sede do Fundo Social na Rua das Poncianas, no Jardim Glória, e também no posto de coleta da Prefeitura, que fica na Avenida Brasil, de segunda a sexta-feira, das nove às quatro da tarde. Lembrando que a campanha do Agasalho de 2022 arrecadou mais de quatro toneladas de doações entre roupas femininas, masculinas, infantis e também cobertores, calçados, toalhas, travesseiros, roupinhas e cobertores para pets e mais 854 itens de produtos de higiene. O Fundo Social de Solidariedade reforça que quem for realizar as doações, que façam doações de roupas de inverno, roupas femininas e masculinas em bom estado. Andressa Oliveira, para a Rede Todo Dia.